Eu converso com a nova presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, terceira mulher consecutivamente eleita para a presidência do sindicato. E a Neiva Ribeiro quer falar sobre futebol. E esse é um assunto que realmente eu gosto de conversar. Juca, a gente está bastante feliz porque pela primeira vez na nossa história e também porque o governo Lula decritou o ponto facultativo, nós conseguimos aqui na categoria bancária que o horário de atendimento bancário fosse adequado ao horário dos jogos para que todos pudessem assistir os jogos do futebol feminino, assim como é feito no futebol masculino. Então foi a primeira vez que as agências bancárias mudaram o seu horário de atendimento, a gente prontamente entendeu esse recado do governo Lula, da ministra dos esportes, a gente fez a reivindicação na FENABAN e a gente conseguiu que todo mundo pudesse assistir os jogos, comemorar golaço, 4 a 0, foi tudo lindo, maravilhoso. E aí isso para nós foi muito importante porque, primeiro, que é um avanço para a categoria, porque significa que a nossa negociação é forte, a gente consegue colocar essas questões e também é muito importante para o futebol feminino que tem a mesma visibilidade do futebol masculino, pelo menos nessa questão de ser assistido, pelo menos pelos bancários, as bancárias puderam assistir, são 450 mil trabalhadores no país e a gente espera que mais à frente as jogadoras também tenham as mesmas igualdades de condição e de salário que os homens. Então para a gente foi muito legal que a gente vai poder assistir os jogos da Copa e vai poder ou compensar, ou vai ter mudanças de horário, vai ficar no home office nesse dia e foi uma vitória que a gente comemorou muito, por ser a primeira vez e porque na primeira vez foi goleada, então foi tudo lindo. E você me obriga a te perguntar se você tem algum time de coração? Ai, Juca, eu vou decepcionar, porque assim, eu não acompanho futebol. Quem me conta as coisas é a minha amiga Marta Soares, que ela é a nossa secretária de Finanças e a minha companheira Érica Oliveira, que é a secretária de Comunicação aqui. As duas são aficionadas em futebol, a Marta assiste todos os campeonatos, campeonato internacional, a Érica também, aí elas vão me falando quais são, o que está acontecendo e me atualizando, porque na minha casa, meus pais, meu pai e meus irmãos são santistas, o meu cunhado é corintiano roxo e eu fico aqui disfarçando, porque eu não acompanho, mas eu me divirto com a alegria aqui da galera. Bom, eu fico tranquilo porque essas duas companheiras do sindicato certamente se gostam tanto de futebol, ou são corintianas, então você está em boas mãos, porque... A Marta é palmeirense e a Érica é só paulina, que nem a Anja, que não deu certo. Então, como nós estamos gravando na quarta-feira, depois da vitória do Corinthians sobre o São Paulo pela Copa do Brasil, a Érica deve estar chateadíssima, hoje ela não vai produzir como deveria no sindicato, mas não há de ser nada. Então você vai agora... Tem que separar coisas, o futebol, o futebol, a luta é a luta, não pode baixar a cabeça, tem que continuar. Ah, mas, Neiva, você sabe que existe uma pesquisa da Federação das Indústrias que revela que em dias seguintes de vitórias do Corinthians aumenta a produtividade e em dias de derrotas do Corinthians aumenta o absenteísmo, porque as pessoas... É, não é fácil não, não é fácil. Tem resultados econômicos muito importantes por causa de um jogo de futebol. O presidente Lula, como bom corintiano, vai ter que analisar esses dados. O Juca, a gente aqui defende, nós temos uma reivindicação que a jornada de trabalho seja de quatro dias, porque isso aumenta, tem estudos aí, tem projetos pilotos que dizem que aumenta a produtividade e como a gente trabalha num setor que a tecnologia está dominando muito, está tirando muitos postos de trabalho, a gente acha que trabalhar quatro dias e usar tecnologia para o bem da humanidade e para ter uma... Contra a parte da social seria uma coisa boa. Então você pode deixar usar segunda-feira se você for corintiano para... Se você perder, né, vai você ficar chateado ali. Curar ressaca. E se você vai fazer essa jornada, você vai fazer essa primitividade. Vou fazer pra ter na boa. Você sabe que há até quem defenda a tese que a Semana Inglesa foi criada para que os ingleses pudessem ver futebol aos sábados. Porque domingo era o dia da religião e sábado virou o dia do futebol. Entendeu? E foi por isso que criaram a Semana Inglesa. Veja lá na Revolução Industrial. Veja que tem efeitos.